Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos ver o funcionamento do conversor Buck Boost operando no modo de condução contínua, ou CCM. Vamos ver, além do funcionamento, toda análise matemática necessária para fazer o projeto dos componentes desse conversor. Antes de dar início, preciso que você já tenha assistido aos vídeos do conversor Buck e do conversor Boost operando em CCM, cujo link estou deixando aqui embaixo na descrição. Também está na descrição o gabarito que você pode baixar e imprimir. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber um aviso toda vez que eu postar um novo vídeo. Então, dito isso, vamos começar. Bom, aqui vemos o conversor Buck Boost. Ele tem os mesmos componentes dos conversores anteriores, apenas diferindo na disposição dos elementos. Você já deve ter reparado que a polaridade da tensão de saída está invertida. Pois é, essa é uma característica intrínseca do Buck Boost. A sua tensão de saída tem a polaridade invertida em relação à polaridade da fonte entrada. Como sempre, vamos começar nossa análise fazendo nossas considerações, que são que todos os componentes são ideais e que o conversor opera em regime permanente. Também vamos assumir que a ondulação de tensão sobre o capacitor é muito pequena. Dessa forma, podemos simplificar o capacitor e a carga por uma fonte de tensão VO, tal como mostrado na imagem. Então, vamos analisar o circuito quando o interruptor S estiver em condução. Como você pode observar, o diodo nessa situação estará bloqueado. Para provar isso, podemos analisar a seguinte malha, onde temos que Como já sabemos, a tensão sobre o interruptor, quando ele está em condução, é nula. Assim, se isolarmos a tensão sobre o diodo, teremos a seguinte expressão. Como você pode ver, a tensão sobre o diodo nessa condição sempre será negativa, independente dos valores de E e VO. Logo, o diodo deve estar bloqueado. Agora, vamos analisar a seguinte malha, onde temos que Menos E, mais VS, mais VL é igual a zero. Isolando VL, chegamos à conclusão que ele será mais E. Dessa forma, vamos esboçar as fórmulas de onda. Como a tensão sobre o indutor é positiva e constante, vamos representar na cor azul no gráfico, correspondente ao valor mais E. Como já sabemos, para esboçar a corrente L, vamos usar a equação dinâmica da corrente no indutor. Como o conversor opera em CCM, a corrente deve partir de um valor inicial, que vamos chamar de IL de zero. Aplicando essas considerações na equação da corrente e solucionando, chegamos à seguinte expressão. Vemos que a corrente terá um comportamento linear e crescente, tal como mostrado no gráfico. Vamos esboçar no gráfico abaixo a corrente no diodo. Como o diodo se encontra bloqueado nessa etapa, a sua corrente será zero. Assim, vamos representar a cor lilás. O interruptor S ficará em condução durante o período DTS. Ao final desse intervalo, a corrente no indutor atingirá o seu valor máximo, que vamos chamar de ILmax. No momento que o interruptor bloquear, dará início à segunda etapa de operação. Quando isso acontece, para que seja mantida a continuidade da corrente no indutor, o diodo deverá entrar em condução instantaneamente. Nesse circuito, se analisarmos a seguinte malha, chegaremos que menos VL menos VD menos VO é igual a zero. A tensão VD é nula, pois o diodo está em condução. Dessa forma, isolando VL, chegamos à conclusão que ele corresponde a menos VO. Assim, vamos voltar aos gráficos. Como a tensão sobre o indutor é negativa, então vamos representar na cor azul. Para esboçar IL, vamos novamente usar a equação da corrente. Nessa etapa, o tempo inicial deve ser o instante DTS. Já a corrente inicial será a corrente no instante DTS, ou seja, ILmax. Assim, se aplicarmos essas considerações na equação e resolvê-la, chegamos à seguinte expressão. Note que a corrente terá um comportamento linear e decrescente nessa etapa. Como o conversor opera em regime permanente, a corrente final deve coincidir com a corrente inicial. Note que na corrente teremos uma ondulação, que chamaremos de ΔIL. Note que também nesse circuito, nessa etapa, a corrente no diodo é igual à corrente no indutor. Assim, vamos representar na cor lilás. Agora vamos encontrar uma relação entre a tensão de entrada e a tensão de saída. Isso é alcançado se calcularmos a tensão média sobre o indutor e igualarmos a zero. Lembrando que o valor médio é a área dividido pelo período. Assim, a tensão média no indutor será E vezes DTS menos VO vezes 1 menos DTS divididos por TS igual a zero. Isolando o VO dessa equação, chegamos à seguinte expressão. Ou seja, a tensão de saída no buck-boost, operando em CCM, depende apenas da tensão de entrada e da razão cíclica. Se considerarmos D igual a zero nessa equação, a tensão de saída será zero. Se D for igual a 0,5, a tensão de saída será igual a E. Agora, se D tenderá a 1, a tensão de saída tenderá ao infinito. Assim, vemos que, no conversor buck-boost, se a razão cíclica estiver entre 0 e 0,5, ele se comportará como um buck, reduzindo a tensão de saída. Agora, se o D estiver entre 0,5 e 1, ele se comportará como um boost, elevando a tensão. Se passarmos a tensão de entrada para o lado esquerdo da equação, encontraremos o ganho estático do conversor, que aqui vamos representar pela letra G. Agora, vamos calcular o indutor. Para isso, basta utilizar a equação da tensão do indutor, que é VL igual a L, ΔIL, ΔT. Na primeira etapa, temos que VL é igual a E, ΔIL é o incremento da corrente, e ΔT, nesse intervalo, é DTS. Fazendo essas substituições e isolarmos L, encontraremos a seguinte expressão. Também podemos isolar ΔIL, o que resulta na seguinte equação. Depois da expressão do indutor, vamos agora encontrar uma equação para a ondulação de tensão no capacitor. Para isso, como sempre, vamos observar o nó de saída do conversor. Conectado a este nó, temos o diodo, o capacitor e a carga. Deste nó, temos que IC é igual a ID menos IO. Logo, se considerarmos que IO é constante, a forma de onda da corrente que haverá no capacitor será a corrente do diodo deslocada de menos IO, tal como ilustrado no gráfico. Com essa forma de onda, podemos esboçar a tensão sobre o capacitor. Lembrando que a tensão sobre o capacitor é dependente da integral da corrente. Vamos considerar que, inicialmente, sobre o capacitor, tenhamos uma tensão inicial, correspondente a Vc de zero. Se observarmos a primeira etapa, a corrente no capacitor é constante e negativa. A integral dessa constante irá produzir uma reta decrescente. Já na segunda etapa, a corrente no capacitor decresce linearmente. A integral dessa reta irá render uma parábola com sinal negativo, tal como mostrar no gráfico. Com isso, observamos uma ondulação de tensão sobre o capacitor, que vamos chamar de ΔVc. A tensão média, VO, irá passar aproximadamente no meio dessa ondulação. Note que a máxima excursão ocorre quando a corrente no capacitor é negativa ou quando ela é positiva. Podemos usar a primeira etapa para calcular essa excursão. A corrente no capacitor é dada como C, Dvc, Dt. Como a variação da tensão na primeira etapa é linear, podemos simplificar essa equação como C, ΔVc, Δt, onde Δt é Dds, na primeira etapa. Assim, se fizermos as substituições e isolarmos o C da equação, teremos a seguinte expressão. Para que você possa compreender como usar as equações, vamos fazer agora um exemplo numérico. Vamos considerar que o conversor Bucky Boost possui as seguintes especificações. Uma tensão de entrada de 100 volts, uma tensão de saída de 400 volts, uma potência de 50 watts e uma frequência de computação de 50 kHz. Vamos considerar que no indutor tenhamos uma ondulação de 10% do valor médio de L, e que a ondulação de tensão sobre o capacitor seja 1% da tensão de saída, ou seja, nesse exemplo, 4 volts. Para encontrar a razão cíclica, basta substituir os parâmetros na equação que foi obtida anteriormente. Assim, fazendo essas substituições, renderá em uma razão cíclica de 0,8. Antes de determinar a indutância do indutor, devemos encontrar a ondulação de corrente. Foi dito anteriormente que desejamos 10% da corrente média no indutor. Logo, precisamos primeiro conhecer a corrente média que há no indutor. Para isso, vamos analisar o seguinte nó do conversor. Nesse nó, temos que IL é a soma da corrente no interruptor, mais a corrente do diodo. Dessa forma, a corrente média no indutor será a soma das correntes médias do interruptor com a corrente média do diodo. A corrente média no interruptor, nesse circuito, é igual à corrente média que há na fonte de entrada, IE. E essa é calculada como P dividido por E. A corrente no diodo é igual a IC mais IO. Como no capacitor a corrente média deve ser nula, logo concluímos que a corrente média que há no diodo deve ser igual à corrente média que há na carga, ou seja, IO, que é calculada como P dividido por VO. Assim, IL barra é igual a IE mais IO. Dessa forma, fazendo os cálculos, encontraremos uma corrente média de 0,625. Logo, ΔIL será 62,5 miliampéres. Agora, substituindo essas considerações na equação do indutor, encontraremos uma indutância de 25,6 miliR. Para o cálculo do capacitor, basta fazer as substituições na equação, o que, nesse caso, rende em 0,5 microfarad. Na descrição do vídeo, eu deixei um link com o arquivo de simulação no PCIM. Vocês podem baixar e validar essas equações e também fazer as alterações que desejarem. Bom, pessoal, por hoje era isso. Se você achou que esse conteúdo foi útil e que eu fui justo com seu tempo, então não se esqueça de deixar o seu like, pois isso é muito importante para o crescimento desse canal e me motiva a fazer mais vídeos. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixe nos comentários. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.